Eu vou que vou, vou embora para o sertão Eu vou que vou, vou deixar meu coração Eu vou que vou, vou embora para o sertão Pra viver outro amor, pra madrô minha batida Pra viver outro amor E na segunda hora eu vou me, vou deixar my mind Preciso vir aqui no vosso ficão Pois meu amor tá mandando me chamar Meu amor que bom, vou-me embora pro sertão Meu amor que bom, vou deitar meu coração Meu amor que bom, vou-me embora pro sertão Pra mim mesmo outro amor vai matar minha batião Meu amor que bom, vou-me embora pro sertão No barulho que eu morava e eu não posso mais passar Meu amor que bom, vou-me embora pro sertão No barulho que eu morava e eu não posso mais passar Meu amor que bom, vou-me embora pro sertão Tá me matando e amarvado da saudade Vai muito tempo que eu moro na cidade Tá me matando e amarvado da saudade Eu vou que bom, vou-me embora pro sertão Eu vou que bom, vou deitar meu coração Eu vou que bom, vou-me embora pro sertão Eu vou que bom, vou-me embora pro sertão Eu vou que bom, vou-me embora pro sertão Eu vou que bom, vou-me embora pro sertão